Acho bem melhor do que ficar marcando touca E direto ao assunto, antes que eu vire presunto Preciso de um remédio que me cure rapidinho Que seja indicado pra falta de carinho Porque a ferida que eu tenho é grande Eu pergunto e ninguém responde Quem se importa? O feiticeiro disse que amar não é tolice Não, não é verdade, eu vou ser sempre ao meu lado Disse que havia uma droga encantada Que curava tudo e não doía nada então E descola forçando o amor É você que vai ter por quem se importa Por isso põe devagar, põe devagarinho É pra não machucar, põe bem de mansinho Põe devagar, põe devagarinho dentro do coração Um feiticeiro disse que amar não é tolice Não, não é pecado ter você sempre ao meu lado Disse que havia uma droga encantada Que curava tudo e não doía nada então E descola forçando o amor É você que vai ter por quem se importa Por isso põe devagar, põe devagarinho É pra não machucar, põe bem de mansinho Põe devagar, põe devagarinho dentro do coração Então eu percebi como é difícil ser meu Fiquei apaixonado, que bicho foi que me mordeu Por isso põe devagar, põe devagarinho dentro do coração Por isso põe devagar, põe devagarinho dentro do coração Por isso põe devagar, põe devagarinho dentro do coração Por isso põe devagar, põe devagarinho Quer pra não machucar, põe bem de mansinho Põe devagar, põe devagarinho dentro do coração 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 Obrigado.